Corta Laranja Coralicórdio Blanaricórdio Sofia Curadera Merequita Plena Merequita 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 Boa! E uma coisa que me tocou muito nesse dia que nós estivemos lá na formatura do Mestrando do Pei É porque eu olho a Filipe que estava lá em Salvador ali A Filipe que estava lá em Brasília ou na formatura do Mestrando do Pei? Sim, boa, claro! Vamos gastar por eles O Paz A Filipe que está aqui em Brasília É porque o que você quiser? Você precisa de hoje em Brasília Mestros quer dizer que se você conhece o capoeira melhor Você nunca tem uma hora em Brasília Eu vou tirar corda Tire corda It importa para ela que você conheça O que está faltando é o compromisso de capoeiristas com a capoeira. O que está faltando é o compromisso de capoeiristas com a capoeira. Então, vamos procurar os camais com a capoeira. Sim, parabéns. Obrigado. O que está faltando é o compromisso de capoeira. O que está faltando é o compromisso de capoeira. Ai, oh, ti goando. Vai, oh e baúcara. Pássaro. Agora, esta faltá valeu. Deixa faltando é o que está faltando é ação. Colorado. 比enta tá afirma. Track A maré é tropeça, a maré é tropeça. 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 A maré é tropeça. A maré é tropeça, a maré é tropeça. A maré é tropeça, a maré é tropeça. A maré é tropeça, a maré é tropeça. A maré é tropeça. A maré é tropeça. A maré é tropeça, a maré é tropeça. 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 Aplausos 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 Aplausos